E moça, segure a bolsa, não fique de tocar Beijo na boca é uma coisa louca e vem pra cá Vem namorar, no sábado de carnaval Vem namorar, olha que vem pra cá Vem namorar, eu disse sábado de carnaval Chegou o sábado, olha que vem pra cá Vem namorar, no sábado de carnaval Vem namorar, e vem pra cá Vem namorar, no sábado de carnaval Vem namorar, olha que vem pra cá Caí no estúdio, se trata o cavaco Adoro meu pagodão, tamo junto Sou nas praias 2.0, tão assombrado eu